A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve qualificadora em júri do homem acusado de ordenar o assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira. O jornalista esportivo foi assassinado a tiros em frente à rádio 820 AM em julho de 2012 em Goiânia. O homicídio teria sido motivado por divergências entre o suposto mandante do crime, na época vice-presidente do Atlético Clube Goianiense, e o jornalista que costumava fazer comentários críticos à diretoria do time. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a qualificadora e apontou que na sentença de pronúncia, o magistrado de primeiro grau levou em consideração a informação de que teria havido promessa de pagamento pela execução do crime, conforme o depoimento de um dos acusados. No STJ, a defesa argumentou que haveria constrangimento ilegal na sentença de pronúncia e que a manutenção da qualificadora estava fundamentada apenas em elementos indiciários colhidos no inquérito. Os advogados alegaram também que a matéria não estava preclusa, pois foi examinada superficialmente pelo TJ Goiano. Mas o colegiado da quinta turma não conheceu do habeas corpus. O relator desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que a Corte Estadual, ao declarar a preclusão do pedido de retirada da qualificadora da sentença de pronúncia, apresentou diversos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução criminal corroborados pela investigação. O júri está marcado para 7 de novembro.